Olá, está no ar mais uma Estação Cultura. No programa de hoje, a música fica por conta de Ney Lisboa. O compositor se apresenta neste final de semana no Teatro São Pedro e vai estar aqui no estúdio tocando e contando um pouco sobre os shows. Também vamos receber a atriz Daniele Martins de Farias, do grupo carioca Alfândega 88. Ela está participando do festival Palco Giratório com duas peças. E tem diversas atrações de teatro na capital neste final de semana. Entre elas, um jovem grupo apresenta uma peça de linguagem cênica estilizada. Três pessoas procuram um lugar para viver e invadem uma casa abandonada. Aos poucos, vão percebendo que o lugar guarda sonhos e um segredo. O universo é um universo bastante onírico. Eles falam muito dos sonhos, tanto que a palavra sonho normalmente a gente atribui à inconsciente. E os sonhos aqui, eles também aparecem nisso, mas principalmente sonho como sinônimo de utopia, de desejo, de coisas que a pessoa tem vontade de concretizar. Esse é o sentido principal da palavra sonho dentro desse espetáculo. Para finalizar, dá uma laçada. Assim? É, mais ou menos. Eu estou com fome. Eu também. E você? Eu também. Tem pão em casa? Tem, eu peguei outro. Eu estou com muita fome. Já venho. O texto dessa peça foi escrito a partir de depoimentos colhidos no centro da cidade. Aqui na entrada do teatro, a gente pode entrar em contato com fragmentos que ajudam a entender esta inspiração. Nós fomos conversar com as pessoas. A gente não ia lá para fazer nada, nem para mostrar nada. A gente sentava numa cadeira, escrevia assim, botava um pano no chão, botava uns cartazezinhos feitos à mão, assim, bem simples, qual é o seu sonho. A gente botava um cestinho com balas. E aí a gente perguntava se ela, para ter uma forma de se aproximar. E aí as pessoas traziam várias coisas, assim, vários temas foram surgindo. O tema principal que deu origem ao espetáculo, que é o tema da casa, porque várias pessoas nos falavam que o sonho delas era ter uma casa própria. Esse material a gente colheu, mas em nenhum momento a nossa decisão era construir uma ficção a partir disso. Então, por exemplo, quem assiste o espetáculo e não sabe desse processo, ele vai entender todo o espetáculo. Porque a gente pegou, nós nos apropriamos desse material imagético, esse era o nosso objetivo, né, de procurar essas pessoas. Nos apropriamos disso e a partir disso criamos uma ficção autônoma. Esta é a segunda montagem do grupo Teatro dos Sonhos. O espetáculo estreou no ano passado e obteve três indicações ao prêmio Assorianos, na categoria Revelação. O trabalho deles é baseado na linguagem corporal. O trabalho foi todo construído a partir de partituras. Elas não chegam a... Digamos, não é uma linguagem realista. E o porquê? Por que de propor isso dessa forma? Porque a gente procurou uma linguagem que o espectador pode construir sua própria dramaturgia a partir do que ele vê. Porque o ator faz coisas, essas ações que ele cria corporalmente são bastante abstratas. E como se fosse assim, o corpo diz uma coisa e a linguagem verbal diz outra coisa. E a partir da junção ou relação dessas duas coisas é que uma outra dramaturgia vai sendo construída. Mas ela precisa principalmente da imaginação de quem está vendo. Vamos buscar, então. Vamos. O grupo Carioca Alfândega 88 está em Porto Alegre para duas apresentações do Festival Palco Giratório. Nós recebemos agora, aqui no estúdio, a atriz Daniele Martins de Farias para falar dos dois espetáculos. Bem-vindo ao programa. Tudo bem? Obrigada, tudo bem. Uma das peças, Daniele, o Labirinto, é baseada em textos de Corpo Santo, dramaturgo gaúcho. Como foi essa montagem? Foi a primeira montagem do grupo de vocês? Sim, é. Vocês montaram quando? Por que se interessaram por esses textos? É, o Mosse Chaves, que é o diretor do grupo, já há muito tempo ele estuda o Corpo Santo. Ele descobriu o Corpo Santo, ficou apaixonado e já era um desejo dele há muitos anos de fazer um espetáculo só de Corpo Santo. E aí a gente começou a se reunir em 2010, fomos estudando os textos e aí em fevereiro de 2011 nós estreamos o espetáculo, que tem três textos do Corpo Santo. Um grupo novo, mas que tem atores experientes, que já trabalharam em outros projetos. Já estamos com quatro espetáculos no repertório, fizemos uma ocupação lá num teatro no Rio. Sim, a gente está vendo cenas do Labirinto. Que textos estão dentro desse espetáculo? Quais os tipos? A separação de dois esposos, as relações naturais e hoje sou um, amanhã outro. Eles acabam se unindo pela temática, o que acaba abordando esse espetáculo? O Corpo Santo tem uma dramaturgia muito singular, muito dele. Ele foi apontado pelo Iami Schaus, que como um precursor mundial do teatro do absurdo, ninguém escreve como Corpo Santo. Então, os textos dele são muito únicos, e todos têm um caráter muito libertário. Ele não traz respostas, ele traz muitas perguntas. Esse espetáculo tem a primeira cena de um casal homossexual, escrita no Brasil. Olha só, e isso foi que época mais ou menos? Ele nasceu em 1829. Então, é bem... Temos liberdade sexual, feminismo também, enfim. Sim, é. O que acaba abordando esse enredo? Vai de uma história para outra, acaba pegando trechos de cada texto. Não, tem dois textos que são montados na íntegra, as relações naturais e a separação de dois esposos. E hoje sou um, amanhã o outro é só um trecho. Sim. Mas todos eles tratam, todos têm esse caráter, assim, muito contestador, muito libertário, muito de botar em xeque as instituições, mas sem respostas mesmo, questionando mesmo, né? Porque ao mesmo tempo que nós precisamos delas, elas são um freio à nossa liberdade, à nossa individualidade, né? Sim. E eu acho que o Corpo Santo sentia muito isso, você vê muito uma dramaturgia muito viva, muito pulsante. Legal. Ele sofria com isso, ele transborda com isso, né? No elenco do Labirinto, quem participa, vocês vieram com um grupo grande para apresentar duas peças. Um grupo grande de 12 atores. Os 12 estão no Labirinto, como que funciona? O Controlador de Tráfego Aéreo, que é a outra peça que a gente apresenta no domingo, tem apenas sete atores. E o Controlador, vamos falar agora, mas do enredo, é baseado num texto construído coletivamente, baseado na história de um dos atores do grupo. Isso, é, um dos atores do grupo, o Silvano Monteiro, ele trabalhou como controlador de tráfego aéreo, e aí depois de uma série de reveses, ele acabou sendo, ele acabou saindo da Força Aérea e acabou se tornando um morador de rua por seis meses, né? Uma história bem, é, bem singular, assim, bem forte. E aí, o espetáculo é construído a partir de documentos da vida dele, a gente não conta a história de uma forma dramática convencional, são documentos que fizeram parte da vida dele. Uma carta que ele escreveu, atestados médicos falando de como estava a saúde mental, emocional dele, depois de tudo que ele passou, né? Sim. E isso... E a montagem do controlador de tráfego tem uma proposta que envolve a plateia, que vocês sentam lado a lado com a plateia, como funciona. Fica todo mundo no palco, num grande círculo, né? Como diz o Mosse Chaves, o diretor do espetáculo, como se fosse uma roda de teatro, como tem as rodas de samba, que é uma roda de teatro. Então, todo mundo junto no palco, construindo esse espetáculo, né? O Silvano é músico, então ele toca durante o espetáculo. Legal, vai ser no Teatro de Arena. Isso, no domingo. A plateia é reduzida também, poucas pessoas. Sim, sim, é. E esse é um espetáculo bem intimista. Legal. Obrigado pela entrevista, Daniela. Eu que agradeço. Bons espetáculos, né? E boa estadia aqui em Porto Alegre. Muito obrigada. Valeu. Então, lembrando, o labirinto acontece hoje, às 7 horas da noite, no Sesc Centro, ali na Avenida Alberto Bins. E o controlador de tráfego aéreo, domingo, às 9 horas da noite, no Teatro de Arena, que é lá nos altos do adulto da Borges. Vamos ver agora outras atrações do Festival Palco Giratório neste final de semana. O Festival Palco Giratório começa hoje e, até o dia 25 de maio, 30 peças poderão ser vistas em Porto Alegre. O espetáculo O Duelo, da Mundana Companhia de Teatro de São Paulo, traz uma adaptação de Anton Tchekov, em que um casal vive diferentes conflitos em um verão no litoral do Mar Negro. As apresentações acontecem no Sesc Navegantes, às 19 horas, hoje, amanhã e domingo. E Anton Tchekov, O Duelo, do ano de 2013. Outra atração do palco giratório é o espetáculo Cidade Proibida. Com a intenção de discutir e ocupar o ambiente urbano, a Companhia Rústica do Rio Grande do Sul vai se apresentar hoje na Praça do Aeromóvel, em frente à usina do gasômetro, às 8 horas da noite. A peça Mistério Bofo, do Grupo Paulista La Mínima, pode ser vista amanhã no Teatro Sesc Centro, às 19 horas. O texto, que explora a crítica política através de passagens da Bíblia, teve sua primeira versão escrita em 1969, com diferentes adaptações ao longo dos anos. Para ver a programação completa, acesse o site www.sesc.com.br barra palco giratório. E a seguir, tem Neles Boa, aqui na Estação Cultura. Não saia daí!